Fala galera, beleza? Aqui é o Alimenta Sonho, eu tenho mais um vídeo para vocês. Bem, hoje a gente vai falar sobre o grande Led Zeppelin, sobre a figura icônica que é o Robert Plant, com certeza um dos grandes frontman de todos os tempos. Essa é uma música com uma dificuldade vocal extrema, chamada Black Dog, um dos grandes clássicos, onde ele usa muita variação de voz, muita blue note, muito melisma, muito high voice. Então você tem que estar com full voice o tempo inteiro e em algumas transições fazendo algumas vozes de cabeça, beleza? Fiquem à vontade, curtam o vídeo e assinem o canal. Transcrição e Legendas por Quintal A honeydream can't keep away, can't keep away, oh... Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, oh, oh! Oh, yeah! Oh, yeah! Oh, oh, oh! Oh, I got rock, insta-n steel, got a flaming heart, can't get my feel. Oh, fui, en或者ičin', eu custou mil sei. As I am burning, I am burning, it drains of you up through my head. Ah, 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 oh Hey, baby, oh, baby, pretty, baby Show me what you're doing now What you're doing to me, baby Hey, baby, oh, baby, pretty, baby Move me what you're doing now What you're doing to me, baby Take too long before I find out What people mean my down and down Spread my money to my cart It's time to tell a phrase you're gonna be a star I don't know, but I've been told A big-lit woman ain't got no show Oh, yeah, oh, yeah, oh, 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 oh Eu não gosto deixísscer menos de crescer Mas não gosto do simples Baby, you're a happy man Hey baby, oh baby, pretty baby Oh Yeah No No Hey baby, oh baby, pretty baby Oh 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 Baby 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 Oh 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 No Baby Oh 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 Those Oh 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 Obrigado.